Bem-vindo ao mundo do trading. Hoje, vamos desvendar 5 segredos essenciais para o sucesso no mercado financeiro. Segredo 1. Conhecimento é poder. Invista tempo em entender os mercados, os ativos e as tendências. Segredo 2. Gerenciamento de riscos é chave. Proteja seus investimentos definindo limites e diversificando sua carteira. Segredo 3. Informação é vital. Esteja sempre atualizado com as notícias econômicas e eventos que podem influenciar o mercado. Segredo 4. Disciplina é o alicerce. Mantenha-se fiel ao seu plano de trading, evitando decisões impulsivas. Segredo 5. Paciência e perseverança. O sucesso no trading vem com o tempo. Continue aprendendo e ajustando sua estratégia. Boa sorte nessa jornada emocionante!